Como é que é, malta do aço? Antes de começar o vídeo, quero agradecer à Prozis por nos ter enviado estas duas cadeiras cortesia para a gente iniciar aqui o Alta Rotação. Podia dizer que este é o primeiro episódio, mas este não é o primeiro episódio. Se vocês se lembram, eu lancei um Alta Rotação que foi quando fizemos os 100 mil subscritores no YouTube. Fiz aquela filmagem toda com o Luan, com o Icons, um grande profissional, e foi o primeiro episódio do Alta Rotação. Depois, eu queria continuar com este tema, mas não tinha condições, na minha casa não dava assim muito jeito e não me deu para continuar com este tema. Agora, tenho aqui o meu bunker praticamente pronto ou já muito avançado, que dá para dar continuidade ao Alta Rotação, ao programa Alta Rotação. Podemos contar agora, para início, com esta câmara, esta câmara e esta câmara. Temos aqui o microfonezinho externo para o áudio. Acho que é porra. Lembrando, eu não queria ter aqui aquele típico podcast de fones, microfone, tudo muito para utilizar em termos de perguntas. Eu quero ter aqui um género daquela conversa de bomba de gasolina. Mas, malta, já vamos falar melhor sobre o que é que vamos ter aqui. Deixem a rodar a introdução, que a seguir a introdução a gente continua aqui a conversa e vocês vão ter que me ajudar. Fiquem por aí. Pois é, malta, introdução a rodada. Então, o que é que vamos ter aqui? Eu quero ter aqui convidados para poder ter aquela conversa típica de bomba de gasolina. E não vão ser convidados que eu conheça, não vão ser convidados que vocês conheçam, vão ser convidados interessantes para a comunidade e para o canal. Não interessa se eu conheço, não interessa se eu não conheço. Aliás, eu até preferia ser malta que eu não conheço para ser uma completa novidade. Então, que tipo de pessoas é que eu quero ter aqui? Aqui nesta cadeira, a conversar comigo? Ou então a gente troca e fica aqui perto do meu raivoso? Eu fico ali longe, senão este gajo é ele. Ela é um bocado atrevido. Então, quem é que eu quero ter aqui? Preparadores automóveis. Vou dar nomes para o A. Kisifur, da RPM Motorsport. Yuri Vallejo, da Logan Performance. O Pedro LSI. O Tiago, da C2 Racing. O Zezé da AM. Não interessa. Preparadores que vocês gostavam de ver aqui, conhecer a história, como é que começaram. Provas dadas. Lembrando que a gente tem vários pilotos de drag. Kisifur, o Zezé, foram lá fora com provas dadas. Não interessa ser preparadores. Do centro, do sul, do norte, do oeste, do oeste, do mar. Não interessa. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários preparadores que vocês gostavam de ver aqui e gostavam de conhecer melhor a história dentro e fora dos carros. Depois não vamos ter aqui só preparadores. Por exemplo, sabem aquele gajo ganda maluco que vocês conhecem, que é um ganda piloto, etc. Também podemos ter aqui. Não interessa se eu conheço, mas se é uma pessoa interessante, a gente traz aqui. Youtubers. Se vocês quiserem ver aqui, Youtubers de carros, ou sem ser de carros, grandes ou mais pequenos, não interessa. Eu faço o convite. Cabe às pessoas aceitarem ou não. O correto? Eu convido um x-youtuber, faço-lhe o convite, digo que vocês gostavam de ter ele aqui à conversa comigo. Eu convido, se a pessoa quiser vir, vem. Se não quiser vir, não vem. Agora, outra coisa que eu queria que vocês deixassem na descrição. Para começar, quero que deixem pessoas que gostavam de ver aqui. Ok? Depois, cada um de vocês pode deixar a pessoa e uma pergunta. Eu vou fazer uma pré-seleção, por exemplo, de 10, 20 perguntas para arranque. Depois, a gente já sabe que, no meio da conversa, o tema vai abrir para outros horizontes. Mas eu queria ter a certeza que essas 10 perguntas eram perguntas feitas por vocês e que dá um género de padrão para quase todos os convidados. Estilo alta definição. O que é que dizem os teus olhos? Podemos criar aqui um género de 10 perguntas. 10, 15. Vocês cada um dizem 1 e a gente tem aqui um padrão para arranque. Digam-me se estas câmaras são suficientes, se o áudio está porreiro, se a iluminação está fixe. Lembrando, eu não quero aqui, além de não ter equipamento, a verdade é que eu também não tenho equipamento, mas também não gostava de ter aqui aquela coisa muito profissional. Volto a repetir, queria aqui mesmo aquele ambiente solto, leve, que a gente estamos aqui à gargalhada, estamos a conversar como se estivéssemos numa bomba de gasolina, contar histórias, contar picas, contar aços, contar o que quer que seja. Uma conversazinha aí de 20, 30 minutos, um programazinho para vocês poderem ver no final de dia ou ao fim de semana, programam ali para depois ver. Eu acho que é um conteúdo fixe, queria-vos pedir a ajuda na partilha deste conteúdo. Mais uma vez, deixem nos comentários, malta que queiram ver aqui. Eu ainda, quando gravei este vídeo, é o vídeo de lançamento do tema, eu não tenho ainda falado com ninguém, não falei com ninguém, quer que sejam vocês a sugerir o que mudar, o que fazer, quem entrevistar, etc. Podemos começar com youtubers de carros, podemos começar com youtubers de 107 carros, podemos começar com malta conhecida do antigamente do aço, com preparadores, o que quer que seja. Ok? Malta, conto convosco para este tema, é um tema que eu já queria fazer há bastante tempo, desde a altura dos meus 100 mil, como eu estou, como eu repeti, como eu disse ao início. Agora, sinto que tem condições, temos aqui o onda como cenário, o cup como cenário, intercoolas, material, temos aqui duas cadeirinhas de prósis, acho que temos tudo o que é necessário para fazer este tema ir para a frente. Na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, pá, peço-vos que partilhem isto, comentem ao máximo, a ideia é mesmo comentar ao máximo, com pessoas, com perguntas, para que o tema possa arrancar e a gente consiga ter, sei lá, uma pessoa por mês, uma pessoa de 15 em 15 dias, quem sabe o tema corre muito bem, temos uma pessoa por semana, isso era espetáculo. Se for possível, eu gostava de ter aqui nesta cadeira famosos, ligados ao mundo automóvel, motas, não quer dizer, seja só automóvel, ao mundo do aço, motas, carros, jips, TTs, bicicletas, não interessa, desde que tenha motor e faça barulho, poderá ser um profissional, um conhecido, eu gostava de ter aqui, se bem que isso vai ser muito difícil, ou quase impossível, porque eu não conheço ninguém assim, influente, a esse ponto, que possa chegar ao contacto, dessa malta, mas, vocês próprios, nos Facebooks dessa malta, nos Instagrams, chateiem, chateiem, quem sabe, eles não entram em contacto comigo, e a gente não tem aqui, uma conversa sempre com o Miguel Oliveira, com o Pedro Ami, isso é que era, isso é que era, mas isso é muito difícil, vamos começar por baixo, devagarinho, com a malta que a gente conhece, etc, e depois vamos ver, onde é que o tema vai dar, se é que vai dar a algum lado, poderá não ir dar, a lado nenhum, não é? Bem malta, fiquem bem, um grande abraço, eu conto convosco, já sabem, na descrição está todas as redes sociais, mais uma vez, um grande abraço, e um grande agás, conto com vocês, conto contigo, conto contigo, e conto contigo aí embaixo, estás olhando para o microfone, hehehe, hehehe, E aí também curtiu, não, até a próxima, e aí Legenda por Sônia Ruberti